Então assim, pessoal, pode ficar tranquilo, vai haver migração dos dados, todas as informações que estão com outro prestador vão vir para o novo prestador, tá? É uma questão de ajuste. Outro departamento. Minha área é outra. Na verdade, eu sou mais é palpiteiro lá no Goiás do que tudo. Mas eu vi que o pessoal está muito preocupado com a questão do Sou Goiás. É isso mesmo? Acho que é o grande questionamento. Então vamos lá. Nós estamos fazendo o destrato ainda com a outra empresa. Nós tivemos alguns entraves. Questão burocrática, era necessário fazer o destrato. Já temos a nova parceira. O Guilherme, que é da área de TI, sabe que a gente está em ambiente teste. Tem que testar exaustivamente para não acontecer os mesmos problemas que aconteceram com o outro fornecedor, tá? Eu acredito tudo correr bem. Na próxima semana a gente já reativa o Sou Goiás. Estamos trabalhando para que já tenha para esse jogo contra o Grêmio Anápolis. Excelente. Tá? Mas não posso se eleviando e dizer aqui que vai colocar se não tiver 100%. Para aqueles que já fizeram assinatura no início, os poucos que conseguiram fazer. Não precisa se preocupar. Goi, William. Que satisfação saber que você conseguiu. Também conseguiu, Guilherme. Também consegui. Consegui. Concurso de deficiência tutorial. Aí, no dia... Eu até te falei, né? Eu vi. Agora, se eu to a nota, bem na hora que eu ia postar o vídeo do tutorial, explicando como que fazia para renovar o plano. Não houve necessidade de fazer tutorial. Mudou todo o esquema. Então, assim... O pessoal pode ficar tranquilo. Vai haver migração dos dados. Todas as informações que estão com o outro prestador vão vir para o novo prestador. Tá? É uma questão de ajuste. Né, Guilherme? É só fazer migração de banco de dados. É uma coisa normal. Aí não vamos fazer toda a checagem. Ninguém vai ter nenhum prejuízo. Pode ficar tranquilo. Estamos trabalhando para que nessa semana já reative. Mas tem que estar 100%. Tá? Para não ter mais estresse. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. Estamos atentos. Tá? Bom. Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube. Eu sou o Goiás Esporte Clube.